Depois da vitória de 2 a 0 contra o Catar, a seleção brasileira voou para Porto Alegre, onde enfrenta Honduras esse domingo em um jogo amistoso. E nós vamos ao vivo até a capital gaúcha com o repórter Samuel Vettori. O último jogador convocado por Tite já está por aí, Samuel? Bom dia! Oi, Milena, tudo bem? Bom dia. Ainda não, mas deve chegar a qualquer momento. Ele que estava no Oriente Médio, de férias, foi convocado pelo treinador Tite e prontamente pegou um avião, veio, chega aqui a Porto Alegre daqui a pouquinho e acompanha a seleção a partir de hoje até o final da Copa América. A previsão é que ele chegue por volta das 11h15, 11h20, aqui neste hotel da zona norte da capital, onde a seleção está concentrada. Por enquanto, nada de movimentação por aqui, nem torcedores. Alguns, um ou dois torcedores apareceram, já foram embora. Os jogadores ainda não saíram daqui desse hotel, tomaram café, voltaram para os quartos, estão lá dentro. Só devem sair daqui durante a tarde. O treino do Brasil hoje está previsto para as 4h30 da tarde, depois tem uma coletiva. Então, os jogadores devem sair daqui por volta das 13h30 e vão escoltados até a zona sul da capital, lá no estádio Beira Rio. Movimentação bem tranquila por aqui, dormiram bem, não teve também nenhum incômodo durante a madrugada. A polícia fazendo monitoramento por aqui também, cheio de seguranças. Só tem de movimentação aqui, Milena, nós da imprensa, o pessoal da imprensa toda posicionada aqui, aguardando a saída dos jogadores, mas principalmente, claro, a chegada do Winner, que deve sim chegar então daqui a pouquinho para acompanhar a seleção. Como eu disse, o jogo do Inter, hoje à tarde, vai ser lá no estádio Beira Rio. 10 mil pessoas devem acompanhar esse treino da seleção brasileira. Estão arrecadando alimentos também que vão ser doados ao Banco de Alimentos aqui do Rio Grande do Sul para matar a fome de quem não tem comida, com esses alimentos que vão ser doados, para os torcedores entrarem lá no estádio Beira Rio. E é um dia de homenagens aqui também, lá no Beira Rio principalmente, porque faz cinco anos que o ex-craque do Inter, Fernandão, morreu em um acidente de helicóptero. Então todo mundo está lembrando isso, família e amigos prestaram uma homenagem ao craque e é o que a gente vai acompanhar a partir de agora. O dia 7 de junho de 2014 não foi fácil para o Yarley, nem para o Fernando Carvalho. Difícil de digerir para qualquer torcedor colorado. Mas ainda mais difícil para Fernanda, viúva do Camisa 9. Começou com a notícia da tragédia. O helicóptero em que estava Fernandão havia caído em Aruanã, Goiás. Ele e outras quatro pessoas não resistiram ao acidente. Fernanda ainda lembra da ligação que recebeu naquela madrugada. Eu estava dormindo, né? E os meninos dormiam, quando o Fernando não estava em casa, normalmente eles dormiam comigo. Então a Elóa estava do meu lado direito e o Enzo do meu lado esquerdo. Aí o telefone tocou, eu atendi, era o meu caseiro. Eu vou te dizer uma coisa, mas eu não vou ficar, você me conhece, eu não vou fazer rodeios. O helicóptero caiu, todo mundo que estava dentro morreu, mas o Fernando ainda está respirando. Eu estou com ele dentro da lancha, mas não tenho esperança. Ele está respirando muito fraco. Já são cinco anos sem ele, mas a camisa ainda é uma das mais vendidas. Vai na camisa do Fernandão, vai no livro. Cada ano que passa, só aumenta a adoração, não só pela torcida colorada, mas torcida do Goiás, que vem aqui, torcedores do São Paulo e no geral. Porque o Fernandão sempre foi um sinônimo de respeito para todo mundo. Tanto carinho tem explicação. Basta voltar no tempo e recapitular. Fernando Lúcio da Costa começou no Goiás. Em 2001, foi para a França jogar no Olympique de Marseille. Três anos depois, acabou emprestado para outro time francês, o Toulouse. Lá recebeu uma ligação de outro Fernando, Carvalho. Era hora de voltar ao Brasil. Um golaço que nem o próprio presidente do Inter na época esperava. Ele se tornou o jogador mais importante da história do Internacional. Eu não imaginava que seria assim, imaginava que fosse uma grande contratação. Imaginava que ele se tornaria um ídolo, mas não do tamanho que acabou sendo. O início de Fernandão no Inter, no entanto, poderia ser um sinal de que ele viria para fazer história. Era um 10 de julho de 2004. Todos sabiam que se tratava de um atacante de quase dois metros de altura, com um cabeceio forte que sabia se posicionar. Bom jogador, boa contratação, mas era dia de clássico, o que poderia intimidar qualquer estreante. Não Fernando Lúcio da Costa. Foi marcando o gol mil na história dos grenais que ele se apresentou à torcida. Prazer, Fernandão. A cena ficou marcada na memória dos colorados. Aos 34 minutos do segundo tempo, Helder Granja cruzou e Fernandão, no seu primeiro lance com a camisa alvirrubra, subiu para cabecear. Certeiro! Na época eu era o presidente do clube, eu sempre dizia, brincando, quem estreia bem, quem faz gol em estreia, é bom sinal. A intuição se confirmou. Dois anos depois, com Fernandão vestindo a camisa 9 e a braçadeira de capitão, o Inter conquistou pela primeira vez a Libertadores da América e o Mundial de Clubes contra o poderoso Barcelona no Japão. Depois, ainda foi campeão da Recopa e garantiu a tríplice coroa. Foi fácil virar ídolo. Mais ainda, conquistar amigos por onde passava. O homem do caráter irretocável, centrado, brincalhão. Ele era bem divertido, assim, brincalhão, muito engraçado. Estava sempre... Sempre não, minto. Quando perdia jogo ele não estava de bom humor, mas quando estava assim, né, ele era muito bem humorado. Teve um dia que a gente foi pra praia, na casa de praia dele, a gente ficou de manhã até a noite, escutando o mesmo DVD do Bruno e Marrone. E eu dizia, cara, tu não vai trocar esse DVD. Ele disse, não, não, só mais um, só mais um. Pra este torcedor colorado, Fernandão representou muito. Está nas camisas, nas paredes, nos recortes de jornal e no cabelo. Gostei, assim, do jeito dele, a coisa, comecei a deixar o cabelo assim e não cortei mais. Aliás, deixa eu apresentar pra vocês o filho do Ari. Primeira coisa, quando a minha esposa saiu e disse, bah, é menino, bah, é Fernando na hora, né? Fernando, Fernando, não tinha, né? Pequenos ou grandes gestos pra superar a saudade e homenagear aquele que trouxe tantas alegrias ao torcedor. Eterno. Afinal, ídolo não morre nunca. Vira lenda. A primeira coisa é a saudade, né? E eu sempre falo, ah, não sei se é passa, né? Eu acho que a gente acostuma, sabe? Aquela coisa fica ali, não tem solução, então você guarda, né? Então é uma dor que a gente aprende a guardar e a conviver com aqui. Vamos, 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 vamos